Embora o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, seja um marco importante para a reflexão e o reconhecimento das conquistas femininas, ainda há um longo caminho a ser percorrido. A realidade é que as mulheres ainda enfrentam diversos desafios. Desigualdade salarial, violência doméstica e sexual, subrepresentação em cargos de liderança, estereótipos de gênero, falta de acesso à educação e à saúde de qualidade. Para construir um mundo mais justo e equitativo, é necessário combater a discriminação de gênero em todas as suas formas, promover a igualdade de oportunidades, valorizar o trabalho das mulheres, educar as novas gerações para a igualdade de gênero. Cada um de nós pode fazer a diferença. E aí E aí E aí Tchau, tchau.